Eu não tô nem me reconhecendo Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ouro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria Ai, 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 ai Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Essa é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus E partir Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar Meu rosto Nem tratar-me com desprezo Sei que em seu coração Não tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos De amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Sejam todos bem-vindos Não precisa mais virar Meu rosto Nem tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração Eu perdi Os meus sonhos De amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Me Eu perdi Eu Você me pede na carta Que eu desapareça Eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor Me mata O ciúme Esse é o boteco mais apaixonado do Brasil O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas no meu sonho de noite Te beijo e te abraço Pois os sonhos são os meus Ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem chorei De saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor Me mata O ciúme O ciúme Me mata O ciúme Me mata O ciúme Me mata O ciúme Me mata Música Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar Você vai descar, mas às vezes telefone mudo não pode chamar Música Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar Você vai descar, mas às vezes telefone mudo não pode chamar Música 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 Muito prazer em revela, você está bonita Música Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Música Eu ainda falo de flores e declaro o seu nome Música Mesmo os meus dedos me traem e diz que o seu telefone Música É minha cara, eu mudei minha cara Música Mas por dentro eu não mudo Música O sentimento não para, a doença não sara Música 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 De novo, você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou é o fim Música 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 E de novo, você me xinga e joga tudo fora Música E não tá nem aí pra nossa história Música Melhor você pensar direito agora Música Música Se sair por essa porta não vai mais voltar Música E guardo o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria, não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria, melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria, não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria, melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Se fosse você não iria, não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria, melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história da bolívia Essa minha história da bolívia É só beber que eu esqueço prometido Isso que é o conselho Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra gadiez Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra gadiez Era pra ser um gole Eu me afoguei Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história da bolívia Essa minha história da bolívia É só beber que eu esqueço prometido Isso que é o conselho Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra gadiez Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra gadiez Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra gadiez Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra gadiez É muito ruim pra mim Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu Eu me afoguei Eu me afoguei Na falta de você Sem bebida Sem bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei O fazendeiro O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão traquejando uma boiada Tem dois assuntos e sashimba e um barreiro Um pedo e um buzeiro aonde canta a passarada Tem dois assuntos, Sashiba e um barreiro O pé no Imbuzeiro